A Messa de Sessão Solene é composta pelo Sr. Bastonário António Marinho e Pinto, que presiderá esta sessão. Pelo Sr. Bispo do Porto, D. Manuel Clemente. Pela Sra. Doutora Simoneta Luz Afonso, Presidenta da Assembleia Municipal, em representação do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Pelo Sr. Presidente do Conselho Superior, Dr. Oscar Ferreira Gomes. Pelo Sr. Bastonário, Dr. Rogério Alves. Pelo Sr. Presidente do Conselho Estrital de Lisboa, Dr. Basco Marques Correia. Usarão da palavra o Presidente do Conselho Estrital de Lisboa, Dr. Basco Marques Correia. O Sr. Bispo do Porto, D. Manuel Clemente. O Sr. Bastonário, António Marinho e Pinto. A honra dos advogados agradece a presença que muito nos honra dos nossos convidados. Em representação do Procurador-Geral da República, a Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, Doutora Isabel São Marcos. O Sr. Procurador da Justiça, Dr. Alfredo José de Sousa. Em representação do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a Doutora Simoneta Luz Afonso, Presidenta da Assembleia Municipal de Lisboa. Em representação do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Sr. Dr. Carlos Farinha, Diretor do Laboratório da Polícia Científica. O Sr. Bastonário, Dr. Rogério Alves. O Sr. Presidente da Câmara de Solicitadores, Dr. José Carlos Rezende. O Sr. Presidente da Caixa da Providência dos Advogados e Solicitadores, Dr. José Ferreira de Almeida. Em representação do Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, o Sr. Enfermeiro António Simões. O Sr. Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados, Dr. Óscar Ferreira Gomes. O Sr. Presidente do Conselho Estrital de Lisboa, Dr. Vasco Marcos Correia. O Sr. Presidente do Conselho Estrital do Porto, Dr. Guilherme Figueiredo. O Sr. Presidente do Conselho Estrital de Coimbra, Dr. Mário Diogo. O Sr. Presidente do Conselho Estrital de Ebra, Dr. Vito Tomás. O Sr. Presidente do Conselho Estrital de Faro, Dr. José Leiria. O Sr. Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa, Dr. Rui Santos. O Sr. Presidente do Comissão Nacional contra a Procuradoria Ilícita, Dr. Fausto Costa Ferreira. O Sr. Presidente do Instituto dos Advogados de Empresa, Dr. Vito Marques Moreira. O Sr. Presidente do Instituto dos Advogados da Prática Isolada, Dr. Rui Silva. O Sr. Presidente do Instituto do Apoio aos Advogados, Dr. Ana Sofia de Sá Pereira. O Sr. Presidente do Instituto do Acesso ao Direito, Dr. Sandra Horta Isilva. Os Srs. Conselheiros do Conselho Superior, do Conselho Geral e dos outros conselhos aqui presentes. Agradecemos e cumprimentamos ainda a todos os advogados, convidados e demais presentes. Prosseguindo esta sessão, vai usar a palavra o Dr. Basque Marques Correia, Presidente do Conselho e citar o Lisboa.